Música 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 Que a semente deu todas as almas O bom caminho de Ele nasce Mas o coração exulta Seu céu e a terra E pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré Abençoe-os de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Agora vamos cantar O Ministério de Música vai ajudar-nos a cantar Para manter esse clima bonito Preparando-nos para a saída da posição Abençoe-os de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Damos em nossos corpos de fim. Quero puxar a corda da Tua velhina, porque te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da Tua velhina, porque te amo, Senhora da velhina. Ave Maria Salvador, Maria, que é a de paz e consolo. Venha caminhar por Teu povo, Nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar por Teu povo, Nossa Mãe sempre será. Roda pelos pecadores, Roda pelos pecadores desta terra, Roda pelo corpo que Seu Deus espera. Viva! 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 Amém. 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 Aleluia. Roda de sirvaal. Amém. Tudo bem? Muito obrigado Por estarem com o sexto dia, junto com a gente, oraçãoos, uns... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL